Olha, uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente no trecho, já vai, da BR-316 na zona sul de Teresina. É, ela pilotava uma motocicleta que colidiu com um veículo de passeio. Quem tem a informação é Juvenal Ribeiro, é ele mesmo. O repórter sem medo, sem cabelo, destimido, desprovido, desmilinguido, Juju Ribeiro, na tela do pancadão. Vai, Juvenal! Juvenal, o repórter. Oferecimento modelo Móveis Center, especializada na venda de móveis e equipamentos para escritórios, padarias, supermercados, farmácias, frigoríficos e restaurantes. Somos uma loja da fábrica e genuinamente piauiense. Um acidente na BR-316 na altura do bairro Lorival Parente, na zona sul de Teresina, deixou duas mulheres gravemente feridas. Os veículos envolvidos no acidente, um carro de passeio e uma motocicleta. A mulher de 34 anos conduzia a moto e carregava uma outra mulher na garupa. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, esteve no local e realizou os trabalhos. As duas mulheres que não tiveram os nomes revelados foram encaminhadas às pressas para o Hospital de Urgências de Teresina, HUT. A mulher que pilotava a moto tem 34 anos. A Polícia Rodoviária Federal, portanto, fez o levantamento, isolou a área e atendeu essa ocorrência. Nós vamos conversar com o inspetor Alexandro, que fala desse acidente na BR-316, na zona urbana da capital. Nas proximidades do bairro Lorival Parente, os policiais estiveram presentes no local e constataram que uma motocicleta Honda CG-160, conduzido por uma mulher, invadiu e desobedeceu a ordem semafórica, colidindo transversalmente a um automóvel Fiat Argo, conduzido por um homem que não sofreu lesões. Ao fazer as devidas verificações, os policiais detectaram que a condutora da motocicleta sofreu lesões graves. E uma segunda pessoa, uma outra mulher, que estava sendo transportada como passageira, também foi socorrida pelo SAMU até o Hospital de Urgência de Teresina. O estado clínico desta passageira, desta mulher, ainda não foi repassado aos policiais. Quanto à dinâmica do acidente, os policiais puderam verificar que há indícios que a condutora estivesse sob efeito de álcool. Além disso, não estava utilizando o capacete de segurança, nem a condutora e nem a passageira. Os policiais ainda realizam diligências no sentido de identificar as possíveis causas da invasão no cruzamento e também outras causas que poderiam levar a este acidente. Muito obrigado aí, o inspetor, falando a respeito desse acidente. A gente tem que prestar bastante atenção. Olha, é muito perigoso você estar no trânsito e ficar desatento com alguma situação, com moto, com carro, enfim. Tome cuidado. A vida é um sopro de Deus. E como é um sopro, ela pode sair e vai embora como um sopro também. Todo cuidado é pouco. Sem contar, nós temos hoje um problema muito grande. Vocês estão sabendo que não tem espaço de UTI para quem está todo quebrado, não. Enfermaria, porque as UTIs estão todas ocupadas. Hoje com o pessoal aí da Covid-19.